Boa tarde, acho que é a primeira vez que um operador de TV por assinatura talvez fale além do Annenberg nos representando muito bem. Eu queria agradecer e trazer aqui uma visão um pouco diferente, até porque a gente tem uma perspectiva de mercado um pouco diferente também. Então, quando eu recebi essa missão de falar sobre evolução na dinâmica dos negócios e o tema era o modelo, a gente resolveu olhar para o tal do consumidor. Então, a gente resolveu falar assim, o que está acontecendo com esse tal do consumidor no meio de tantas tecnologias e de tantas coisas que estão acontecendo aí nesse mundo. Então, o que a gente percebe é que realmente a mudança no comportamento do consumidor acaba definindo um novo modelo de negócio para o mercado de comunicação. E aqui eu vou estar focado um pouco mais no consumidor individual, residencial. Então, a primeira tendência clara, e acho que vários de vocês aqui falaram de uma forma ou de outra, e hoje os fabricantes, os fornecedores especialmente, que é a tendência do maior entretenimento. Isso a gente já vem de uma indústria de entretenimento, mas isso é cada vez mais claro nas várias indústrias que nos cercam. Então, esse conteúdo indo para outros lugares, saindo da sala, e antes a gente também era feliz e não sabia. A gente prestava um serviço de entretenimento para a sala principal. Hoje a gente presta um serviço completo, pelo menos a gente se propõe a isso, para todos os indivíduos dentro da casa e para todos os cômodos da casa. A gente cada vez mais se fala no tal do home digital entertainment, e como gerenciar esse entretenimento na casa do consumidor. Então, o consumidor quer mais entretenimento, ele quer entretenimento não só na sala, no celular, em todos os devices que ele tem acesso. E depois a gente percebe também que o mundo está cada vez mais audiovisual. E, de novo, e acho que a indústria de celular, em telecomunicações, talvez esteja replicando alguns conceitos que a gente viveu há 10 anos atrás, que é a coisa de que ele agora também está querendo no celular muito mais conteúdo audiovisual. A banda larga tem incentivado muito isso, quer dizer, a internet hoje já tem características completamente diferentes do que ela tinha antes da banda larga. E quanto mais a banda larga cresce, a gente viu aqui, mais isso vai se acentuar da nossa visão. E cada vez a gente tem aparelhos, e acho que a indústria de fornecedores de celular tem mostrado isso com muita competência, com aparatos que permitem você assistir vídeo com qualidade cada vez melhor. Depois a gente tem uma tendência muito forte de maior personalização. E isso também vale, de novo, acho que eu estou falando mais do celular do que da nossa indústria, porque talvez isso estabeleça um paralelo que fique mais próximo de vocês. O celular é a personalização por si, quer dizer, quem tem filho adolescente em casa sabe que hoje o telefone fixo é muito menos importante para ele do que o celular. E ninguém atende quase o celular do outro, porque é uma coisa de mídia extremamente personalizada. E cada vez mais ele tem que gerenciar a sua própria mídia. E plataformas que têm cada vez mais crescido no mundo, isso vale para a gente, vale para a indústria como um todo, são plataformas que permitem que ele gerencie. A gente está lançando, no mês que vem, o famoso Tivo e o DVR, o DVR chamado, apelidado de Tivo no mundo inteiro, pelo fato de eles terem sido os que mais cresceram nos últimos anos, e que realmente muda completamente a forma com que ele assiste televisão e cria alguns desafios até para modelos baseados especialmente em publicidade. E isso já está acontecendo lá fora. O formato da publicidade já está mudando. Cada vez mais tem a publicidade dentro dos programas e não nos intervalos. O conceito de intervalos comerciais com o crescimento do Tivo acaba mudando. É claro que essa é uma tendência que leva muito tempo, como todas as tendências levam muito tempo, e nenhuma indústria morre com o surgimento de outro. Nenhuma receita some de um dia para o outro. O que aconteceu? O mercado de publicidade está se adaptando, nos Estados Unidos principalmente, a essa nova realidade tecnológica. E, de novo, mas de novo, o que eu queria focar no consumidor, é a personalização. Para ele, como a gente achou esse evento mais importante, se a gente tivesse o Tivo aqui, o jogo ia começar na hora que terminasse o painel. Então, é aquela coisa, a novela começa na hora que eu chego em casa, e o filme começa na hora que eu sento no sofá. Então, é uma coisa que ele escolhe o que ele quer assistir na hora que ele quer assistir. Essa é uma tendência. E, de novo, quando a tecnologia atende a uma necessidade do consumidor, ela tem mais chances de sucesso. Acho que o iPod tem demonstrado aí que a simplificação tem sido uma razão de muito sucesso. E, por fim, que é a maior interatividade, de novo, isso tudo são tendências do consumidor, que não necessariamente a gente viveu há 10 anos atrás, quando a nossa indústria, de fato, começou. Cada vez mais ele tem muito conteúdo. Hoje se fala muito, não em os Googles dos vídeos, video search é uma coisa que se fala muito na nossa indústria. Por quê? Porque ele tem tanto conteúdo e ele não consegue mais encontrar o conteúdo dele. Aí ele acaba tendo que ter interfaces amigáveis. E, hoje, um dos grandes desafios de todos os operadores no nosso negócio é construir essas interfaces que façam com que fique fácil para o consumidor. Então, conceitos como usabilidade e facilidade estão cada vez mais importantes. Então, mais entretenimento, mais visual, mais personalização e mais interatividade são características que a gente tem percebido na nossa indústria e que acabam passando para outras indústrias. E, hoje, é importante dizer que a nossa indústria já não é mais pay-to-view. E qual o modelo de sucesso, na nossa visão? E, de novo, aqui eu não estou falando de modelo regulatório. Aliás, a provocação que eu faço é que a gente tente pensar primeiro no modelo de negócio, olhando para o futuro, e depois tente pensar em como a gente consegue construir um modelo regulatório que atenda a esse modelo de negócio. Leila, cinco minutos. Certo. E, de fato, na minha visão, é com menos regulação e não com mais regulação. O que a gente percebe desse modelo de sucesso? Quer dizer, o triple play, que foi tão falado aqui, ele já evoluiu para a quadruple play e hoje já se fala de mega bundles, que envolvem entretenimento, serviço, conteúdo, cada vez de uma forma mais segmentada, para atender aquela tendência da personalização. A fusão entre o conteúdo, o entretenimento e o marketing está criando novas formas de comunicação? Sim, a publicidade não vai ficar mais específica e característica de alguns players. A tendência, e acho que o celular já tem de novo mostrado, a nossa indústria já tem uma participação de publicidade, é que todo mundo vai tentar ganhar de alguma forma. E eu acho que a interatividade tem ajudado muito nisso. Depois a gente fala da tecnologia como suporte às demandas, não mais a tecnologia como a base do negócio. Eu acho que essa mudança a gente aprendeu e até hoje, vocês viram, pela própria regulamentação da nossa indústria, ela é regulamentada por tecnologia, por plataforma. Tem uma lei do cabo, uma portaria do MMDS e uma outra portaria, um regulamento de DTH. Quer dizer, o consumidor final que está recebendo aquele mesmo tipo de serviço, ele é tratado de uma forma diferente. Então, na nossa visão, a gente tem que partir do serviço, da visão dos consumidores e não da tecnologia em si. É claro que nesse modelo de sucesso, alianças e parcerias, elas vão ter que complementar essas competências, porque o que a gente viu nesses dois dias, ninguém tem a competência completa, ou pelo menos é muito difícil. Então, a nova regulamentação tem que prever alianças e parcerias e tem que prever esses novos players que vão ter que surgir para abordar o mercado. Eu queria só deixar uma coisa clara, eu não sei se todo mundo tem visto as pesquisas, mas as pesquisas que a gente tem visto lá fora, é que aproximadamente 70% dos consumidores gostariam de ter um único provedor de voz, vídeo e dados. E depois que isso acontece, ele leva um tempo, e outro número também que me impressionou, é que 33%, o mais recente, de quem comprou VoIP nos bundles dos operadores de cabo, não sabiam o que era VoIP. Ele comprou porque no bundle tem a oferta, ele falou, Então, eu vou botar e depois eu vejo como é que fica. E a partir do uso, é que ele entendeu que era falar num telefone mais barato. E eu acho que esse tem sido uma das razões, a simplicidade, a economia, a razão de sucesso de VoIP em vários operadores de cabo fora do Brasil. E essas novas redes também, elas acabam mudando muito a relação com o provedor de conteúdo. E isso eu falo até como parte do Grupo Abril, quer dizer, o conteúdo que se desenvolve, que se desenvolveu no passado, seja para a radiodifusão, seja para a revista, seja para as mídias tradicionais, ele não é o mesmo conteúdo que vai ter sucesso nesses novos devices. E, de novo, a gente tem desenvolvido para celular, na Abril Sem Fio, e tem aprendido muito com isso. Então, e muda a relação. Na nossa indústria, em vez de a gente negociar só contratos de canais por cinco anos ou três anos, a gente começa a negociar contratos de conteúdos específicos, on demand. E, portanto, esse mundo digital, quer dizer, que cria essa nova experiência para o consumidor, que é o foco que eu quis dar aqui, ele obriga novos modelos de negócio. Quer dizer, então, o desafio maior, na minha visão, não é nem, não, ele será o desafio regulatório. Mas tem um desafio anterior, que é o desafio dos modelos de negócio que vão ser vencedores nesse novo mundo. E só para terminar, eu não consegui ficar no cinco, mas eu vou tentar terminar antes dos dez. A TVA é uma operadora de TV para assinatura, que vocês sabem, era pelo menos, e que recentemente evoluiu para ter, pegar todas as competências que a gente adquiriu num mercado extremamente competitivo, desde o momento zero, num serviço não essencial, num país televisivo. Quer dizer, foi uma experiência que foi complicada, mas nos ensinou, e tentando migrar para esse mundo de triple play, lançando o VoIP, que a gente lançou essa semana, e evoluindo no próprio serviço de vídeo, porque é uma reinvenção total. Então, é uma operação que hoje, completamente diferente do que ela era há pouco tempo atrás, com enormes desafios, como todos imaginam. Então, o conceito do triple play que a gente está implementando agora, acabamos de implementar, a gente já percebe que ele está desatualizado, e que a gente tem que evoluir para megabandos e para outros serviços, que é a demanda do consumidor. Então, de novo, a mensagem final é, vamos pensar como é que vai ser o mercado para frente, quais vão ser os modelos de negócio, que tipo de operação e parcerias, enfim, serão necessárias para vencedores, e a regulação, na minha opinião, a mínima possível, poder viabilizar esses novos modelos de negócio. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.